Filho de Zé Vaqueiro está na UTI após nascer com síndrome de Patal. Entenda a condição. Arthur, segundo filho de Zé Vaqueiro com a esposa Ingra Soares, nasceu na última segunda-feira 24. Assista agora em Últimas Notícias O cantor Zé Vaqueiro anunciou nesta quarta-feira, 26, o cancelamento da sua agenda de shows até o dia 17 de agosto após o nascimento de Arthur, seu filho caçula, diagnosticado com uma malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13, conhecida também como síndrome de Patal. Em comunicado, a equipe do cantor afirmou que o bebê encontra-se na UTI por conta da malformação. Neste momento, a família necessita estar unida, cercada de amor e serenidade, diz um trecho do comunicado. Arthur, segundo filho de Zé Vaqueiro com a esposa Ingra Soares, nasceu na última segunda-feira, 24. O casal já é pai de Daniel, de 3 anos, e Nicole, de 13 anos, fruto de uma relação anterior de Ingra. O comunicado ressalta que a mãe passa bem e já recebeu alta hospitalar. O recém-nascido, porém, segue recebendo atendimento médico por conta de malformação congênita, o que significa que algum órgão ou mesmo um sistema inteiro do corpo pode estar com problemas de funcionamento. Entenda a seguir o que é a síndrome de pauta, seu diagnóstico e quais seus impactos. A síndrome de Patal é uma doença genética caracterizada por um cromossomo a mais, o que causa problemas de má formação no rosto e nos membros e nos sistemas nervoso, cardíaco e urinário. É uma doença genética rara. Afeta cerca de 1 em cada 4 mil nascidos vivos, afirma a geneticista Cristiana Libardi, pesquisadora da Universidade de Fortaleza, Unifor. Todos os seres vivos possuem DNA. O DNA é como uma receita, um código que indica como as estruturas que formam o corpo humano, o formato dos órgãos, a cor da pele, a extensão do cabelo, devem ser. Já o cromossomo é uma estrutura onde as moléculas de DNA estão condensadas e reunidas. Cada célula do corpo humano possui a receita do DNA dentro de si, guardada nos cromossomos. O número de cromossomos varia de espécie para espécie, mas seres humanos possuem, de modo geral, 46 cromossomos em cada célula, sendo 23 herdados do pai e 23 da mãe. Os cromossomos são contados em dupla e nomeados numericamente, um par de cromossomos 1, um par de cromossomos 2, um par de cromossomos 3, e assim por diante. A síndrome de Patal se caracteriza pela presença de um cromossomo 13 a mais. Todos nós temos duas cópias de cada cromossomo, que nós recebemos dos nossos pais, uma do nosso pai e outra da nossa mãe, explica Cristiana Libardi. A criança com a síndrome de Patal nasce com três cópias de um dos cromossomos, que é o cromossomo 13. É justamente nos momentos em que o DNA é replicado para dar origem a novas células que ocorrem falhas como a trissomia cromossomica que afeta o filho do cantor Zevaquiro. Essa falha pode ocorrer durante a divisão dos gametas células reprodutivas, masculino ou feminino, em que em vez de os gametas irem com uma cópia de cada cromossomo, às vezes o gameta vai com uma cópia extra. Ou então há uma divisão errada durante o crescimento do embrião, aponta Libardi. O cromossomo a mais como que bagunça a receita do DNA que orienta a formação do indivíduo, dando origem às malformações e outros problemas congênitos. Bebês com síndrome de Patal nascem com baixo peso e uma série de alterações fisiológicas e malformações. Em alguns casos, pode haver microcefalia. Entre os problemas causados pela doença estão Essa doença pode levar à perda gestacional ou parto prematuro da criança. Na maioria dos casos, a sobrevida da criança com síndrome de Patal é baixa. Então, geralmente a criança vem a óbito após o nascimento, aponta Cristiana Libardi, destacando que há casos de crianças que sobreviveram por meses. Não há um tratamento específico para o problema. Geralmente, é oferecido suporte para que a criança com o problema receba todo o conforto possível. O problema pode ser detectado no NPIT, o teste de triagem pré-natal não invasivo, que detecta, entre outros problemas, a trissomia 13, que gera síndrome de Patal. O exame é feito colhendo uma amostra do sangue materno por volta das 9 ou 10 semanas de gestação. A geneticista Cristiana Libardi destaca que, embora não seja possível antever o problema antes da gravidez, os futuros pais podem buscar aconselhamento genético. A gente não tem como prever risco de ocorrência. Pode ser ao acaso, mas também a gente pode ter alguns indicativos na família, em que o médico geneticista pode prever o risco de ocorrência dessa doença, indica. Também é possível analisar o embrião nos processos de reprodução assistida, como a fertilização in vitro, para evitar a transmissão do problema. Não é algo que os pais vão transmitir sempre. É algo que pode acontecer ao acaso. Agora, o que a gente tem que fazer é acompanhar e identificar se na família não tem nenhum caso de alguma alteração cromossômica semelhante, aponta. Celular com seta para a direita, participe da comunidade do G1CE no WhatsApp e receba no seu celular as notícias do Estado. Veja mais notícias no G1 em um minuto. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Se inscreva no canal e ative as notícias do seu interesse.